Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus! Seja bem-vindos a mais um vídeo, mais uma rapidinha aqui do nosso canal e hoje eu quero falar com você que acabou de ser aprovado em uma conta corrente, uma poupança, um afinteste e aí você percebeu que foi também aprovado no cartão de crédito e quando você recebe seu cartão ou abre o aplicativo olha lá, está lá zerado, não tem limite para vocês, nesse momento é muita frustração para todos então fica ligado que eu vou te explicar agora o que pode estar acontecendo e o que vai acontecer com vocês mas antes de começar esse vídeo eu quero te pedir aquela ajuda, você que não é inscrito aqui no nosso canal por gentileza, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continua com dúvidas, quer dar uma sugestão, opinião, perguntar algo por favor, deixe nos comentários abaixo que será um grande prazer responder todos vocês mas sem demora, sem enrolação, vamos para o assunto principal bom gente, olha só, você foi aprovado e aí percebeu que o seu limite está zerado vocês tem que aguardar um pouquinho para ter a certeza se realmente é questão de atualização o seu sistema pode atualizar e no momento que o cartão chega, porque ainda está em trânsito aí, tanto a abertura da sua conta, com a confecção do seu cartão com a disponibilidade dos serviços que vai ser posto dentro do seu cartão então você tem que aguardar, você foi aprovado agora, fez o cartão ontem, foi aprovado hoje então aguarde mais uns 5, 10 dias aí para você ter a certeza real se o seu limite vai vir zerado se o seu limite veio zerado você a princípio não teve o crédito e isso serve também para o Nubank, muita gente tem questionado sobre isso no Nubank, como no BRB também e em outros bancos, enfim, vai valer para todos os bancos, tá? e nesse momento você aí fica super triste e chateado bom, você foi aprovado no crédito, porém, sem limite porque o seu cartão é múltiplo ele é um cartão crédito e débito porque eles liberam o cartão múltiplo para algumas pessoas isso não é para todo mundo, tá? então é um privilégio seu mas não ainda teve uma grana depositada pelo banco para se transformar em crédito para você efetuar a compra é crédito ali, mas está zerado porque ele tem a pretensão e ele estuda a sua vida para futuramente, quando for te dar um crédito não precisa enviar um outro cartão então ele podia fazer para você somente débito e se fosse liberar o crédito ele ia ter que enviar um outro cartão então por esse motivo ele disponibiliza o múltiplo crédito e débito porém, com limite zerado então isso pode ser que um futuro muito próximo ou muito distante ele libere um crédito para vocês aí você tem que aguardar o cartão chegar entrar em contato com a central e solicitar o crédito tá? então não solicitando aí você tem que seguir os passos que o canal te traz fazendo movimentações muita gente pergunta se o cartão foi aprovado de repente sumiu, desapareceu aqui então você tem que aguardar muita gente acha que não vai ter o limite quando chega é uma surpresa abre lá o aplicativo e o limite está lá disponível para vocês mas é muito relativo a certeza é que se o cartão é crédito você pode transformar ele na maioria dos bancos em um pré-pago você coloca dinheiro compra como crédito não é muita vantagem mas em questão de movimentação bancária é muito positivo para vocês é bacana, interessante para vocês mas você tem que se atentar a isso o seu crédito foi disponibilizado cartão físico somente mas ainda a grana vai entrar ou um futuro muito próximo aí para vocês beleza? então eu espero ter esclarecido ter te ajudado um forte abraço continuou com dúvidas se tem uma sugestão uma opinião deixa aqui abaixo que será um grande prazer responder a todos vocês Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e valeu então eu vou te dar uma sugestão Obrigado.